Gerard López deixou de ser o dono do Lille em dezembro. Continua a ser o proprietário do Muscron, que desceu à 2ª Divisão Belga, e há poucos dias concluiu a compra do Bordeus. Fora do futebol, já dirigiu a extinta equipa britânica de Fórmula 1, Lotus F1. Neste momento, há suspeitas de que já controla 51% da SAD do Boa Vista, uma sociedade aberta de subscrição pública. Segundo o Jornal Económico, a CMVM vê como opaca a atual estrutura acionista boavisteira. Por isso, está a investigar a entrada do empresário, ou seja, de um terceiro, no capital. Caso confirme que Gerard López tenha uma posição maioritária na Boa Vista SAD, a CMVM poderá tomar medidas de proteção dos investidores. O regulador considera que há enquadramento legal para abrir um processo de participação qualificada não transparente. Entretanto, Gerard López respondeu a Admar López, ex-diretor-geral do Boa Vista, que falou de problemas financeiros no clube. O hispano-luxemburguês disse estar muito tranquilo. Adiantou que confia no projeto do Boa Vista e nas pessoas que estão à frente desse projeto. Afirmou que o Boa Vista é um clube que merece estar no top em Portugal e garantiu que vai fazer tudo para que isso aconteça.